O sindicato que representa as creches filantrópicas de Londrina voltou atrás de um acordo firmado com o sindicato dos professores. A greve está mantida para segunda-feira. Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação, em 2013, o município repassou quase 14 milhões de reais para os Centros de Educação Infantil Filantrópicos, mais de 2.500 reais por criança. Em contrapartida, a prefeitura recebeu do governo federal pouco mais de 2.400 reais por criança nos centros municipais. O acordo que evitaria a greve no 6 foi fechado na terça, numa reunião entre o Simpro, o sindicato dos professores, o Secraso, que representa as filantrópicas, a Secretária de Educação e o prefeito Alexandre Quirief, o município se comprometeu em aumentar o repasse mensal em 12%. As entidades então reajustariam o salário dos professores em 18%. O pedido inicial era 22%. No entanto, o impasse continua. O sindicato que representa os Centros de Educação Infantil Filantrópicos voltou atrás e agora se recusa a dar 18% de aumento para os professores. Isso aconteceu após uma assembleia. Por unanimidade, as 55 entidades querem repassar apenas 12% de reajuste. Nós não temos acionista a quem recorrer. Nós não temos ativo para vender, para cobrir nossos custos. Se a gente incorrer em um desequilíbrio financeiro nas nossas contas, como é que nós vamos pagar isso? De que maneira que nós vamos acertar isso? As entidades alegam que não tem como dar os 18% e nem sequer podem fazer uma contraproposta acima dos 12%. A prefeitura de Curitiba passa para as seis lá de Curitiba, 350 reais por criança. E nós aqui em Londrina, prestando o mesmo tipo de serviço, a mesma qualidade, nós recebemos 180 reais. Mas para o sindicato dos professores, os 18% de reajuste podem ser bancados apenas com o aumento dado pelo município. O impacto dos 12% nas contas das seis, ele é geométrico. E o aumento do custo do salário do professor é alitimétrico. Então, 12 equivale, proximamente, a 18. Essa é a conta que a Secretaria apresentou para o Secraso e que eles colocaram a aprovação da assembleia deles. Sem acordo, a greve já é dada como certa na próxima segunda-feira. São 680 professores nos seis filantrópicos. Quase 6 mil crianças que devem ficar sem atendimento. As pessoas vão ficar assim, mas 18 é muito, a inflação foi 5,5, mas 18 de pouco continua sendo pouco. 18 de 12 continua sendo menos ainda. 7 e 6. 18% de 800 reais, senhores. É isso que ganha o professor para cuidar das crianças nas creches. 800 reais. Dá uma mixaria. Dá uma mixaria. Então, o seguinte. Acabou caindo no colo do prefeito Quiref a solução disso daí. Ele tem a ver com isso? Teoricamente, não tem a ver. Por quê? Porque o seguinte é uma creche filantrópica. Se não tem condições de se manter, fecha. Só que não dá para esquecer que o município não tem condições de receber as crianças atendidas por aquela creche. Então, agora o prefeito está numa situação complicada. Ou ele abre e resolve dar mais dinheiro às creches filantrópicas e pode esperar que no ano que vem vai ter mais pedido, porque assim funciona. Ou ele fala, se virem, se virem, não é uma creche municipal, não tenho responsabilidade, ajudo porque gosto de ajudar. Quando na verdade é ajudo porque não tenho condições de atender todo mundo preciso de vocês. Essa que é a realidade. Então, o prefeito Quiref ou ajuda as creches filantrópicas ou 6 mil crianças não terão onde estudar na próxima segunda-feira. E o senhor sabe que isso representa mais de 3 mil pais, então, que não vão ter como trabalhar. Essa que é a grande verdade. Não vão ter como ir ao trabalho, vão ter que deslocar, acionar outras pessoas que cuidam lá um, dois dias. Mas mais do que isso, também não dá para deixar com a sogra, não dá para deixar com a mãe. E daí eu lhe pergunto, vai fazer o quê, hein? Mas eu recebi a informação que o prefeito Quiref e o presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Rony Alves, vão ao Japão, né? Fazer negociações com o país para investimentos em Londrina, pressupõe. 7, 8. Pode começar solicitando investimentos para a área da educação infantil. E o senhor Rony Alves, viajar de avião todo mundo quer, né? Para o Japão, né? 7 e 9. E o pau quebrando aqui em Londrina. Que bonito.